Olá pessoal, o meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto. Se gostarem deste tipo de conteúdo e partidem com alguém que achem que pode gostar, também recordem na caixa de inscrições encontram o meu link da conta do Goodreads, o link da conta da Vintage, o meu email caso precisem me contactar e os links de afiliados da UQ e da Amazon, que vocês não gastam mais por isso se entrarem através desse link para comparem as vossas coisinhas, mas contribuem uma pequena porcentagem de tudo aquilo que gastarem, que depois vai para mim, para eu depois também comprar mais coisas. É uma forma de vocês ajudarem sem representar propriamente um gasto a mais para vocês. Venho então gravar o vídeo porque tanto esperava-me que são os resultados do passatempo da Maratona Prisma. Por curiosidade, vou-vos falar só um bocadinho daquilo que foi a Maratona Prisma o ano passado. O ano passado foi bastante bom. Foram lidas 8.760 páginas. Houve um total de 30 registros na folhinha. Mas na prática só houve 4 participantes. Este ano, e eu vou colocar a folhinha com o número de páginas que não têm o nome das pessoas que participaram, vou colocar na caixa de inscrições se quiserem lá depois dar uma espreitadela. Houve menos páginas lidas, foram 6.884 páginas no total e apenas um total de 27 registros, ao contrário dos 30 do ano anterior. É engraçado, ao mesmo tempo, porque no ano passado houve mais registros, mas houve menos pessoas a participar do que este ano. Este ano tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas a participar. Pronto, foram mais 2 do que o ano passado. Ainda assim não foram tantas como eu gostaria, claro. Tenho pena que mais pessoas não queiram participar, porque isto não considero que seja uma maratona muito difícil de participar. Mas agradeço muito a todas as pessoas que efetivamente participaram na maratona. O que é que vai acontecer? Eu tinha definido um prémio grande e 8 prémios pequeninos. Foram 6 participantes, não é? Portanto, vai haver uma pessoa que vai receber um prémio grande e depois eu vou distribuir os 8 prémios por todas as pessoas, incluindo a pessoa que ganhou o prémio grande, mas vou tentar que todas recebam pelo menos uma das coisas. Claro que vão haver pessoas que vão receber mais que uma. Essas vão ser as verdadeiras churtudas, não é? Pronto, enquanto isto estiver assim, com pouca gente vai acontecer isto, não é? As pessoas vão receber bastantes prémios e todas vão ser premiadas. Portanto, por um lado é bom, por outro lado, pronto, eu te fico um bocadinho triste porque lá está, eu sou aquela pessoa que tenta participar nos projetos de toda a gente e tento ao máximo estar presente nos canais dos meus colegas, não é? E depois, pronto, sinto um bocadinho que, apesar disso tudo, o canal fica um bocadinho assim de parte em relação, se calhar, a muitos outros. Mas pronto, é o que temos e siga para bingo, como se recebeu dizer. Vamos então sortear os prémios. Então, como eu disse, eu tive 27 inscrições, se bem que há aqui uns números no meio que são as minhas, os meus registros, porque não fiz registro, eu passo a tempo, mas fiz o registro para contabilizar o número de páginas lidas. E então primeiro, e eu, se calhar há bocado, até disse uma alice ao contrário, vou começar a sortear os pequeninos e depois no final é que vou sortear o grande. Então, de 1 a 27, vamos lá ver. Escolhe um número de 1 a 27. 8. Ok. Vamos lá ver então quem é que é o registro número 8. E portanto, é a carta 2, que é Orquídea Escura e é então a Cristina Bessa. Portanto, Cristina Bessa, atenção, vou-te mandar um e-mail depois para te entregar, e eu se calhar havia de começar a apontar aqui no papelinho, para te entregar o teu prémio que vai estar então relacionado com a cor que tu escolheste. Ok. Eu sou a Génia que não trouxe nada para apontar. Portanto, eu vou ter que vir ver aqui ao vídeo. E vamos rezar para que isto corra bem, que eu não me engano e que não esteja aqui depois a repetir muitas pessoas. Vamos então à próxima pessoa sorteada. Portanto, o segundo prémio. Escolhe um número de 1 a 27. 11. Ok. Vamos ver quem é o número 11. Eu se calhar vou deixar de vos mostrar, porque vocês acham que eu ouvem bem a falar. Portanto, o registro número 11 foi para a carta 1, cor-de-rosa. E foi então a Ana dos sonhos de uma leitora. Parabéns por teres vencido um miminho para a carta cor-de-rosa. Parabéns por teres ganho este prémio. E então já foram sorteadas para a carta 2 e 1. Agora vamos ter que ter cuidado, porque depois vai começar a ser cada vez mais difícil não calhar em cartas repetidas. cartas e pessoas. Escolhe um número de 1 a 27. 16. Ok. O número 16 é a Joana Gabriel com a carta, deixem-me aqui ver, 3, cinza escuro. Portanto, já temos para a carta 1, 2 e 3 e 3 pessoas diferentes. Isto até está a correr bem. Mais uma vez, próximo. Escolhe um número de 1 a 27. Aqui está o número Alcalhas 26. Eu acho que o 26 era o meu registro. Deixem-me só aqui confirmar. Sim, é o meu. Portanto, vou escolher outro. Nós estamos a chegar a um ponto em que depois as pessoas começam. Acho que já fiz a geneira. Já faço a geneira. Estamos a chegar àquele ponto em que depois já estão pessoas que já ganharam prémios, é depois receber prémios e é impedir outras de receber prémios. Portanto, eu vou ter que filtrar aqui a pessoa também. Portanto, já ganharam prémios a Cristina Pessa, a Joana Gabriel e a Ana do Sonhos de uma Leitora. Deixem-me filtrar isto então também. E ficou só... Escolhe o número de 1 a 3. Portanto, a pessoa que está na carta 5 é então a Mónica Carvalho, que ganhou o prémiozinho correspondente a essa carta, que é a carta dourada. E depois já nem preciso sortear as outras, porque depois é a carta 6, que é então a Daniela Moiteiro, que ganhou o prémio correspondente a essa carta. E temos a carta 8, que é Índigo, que temos então um prémio atribuído à Margarida Piteira, que ganhou então essa carta. E agora, filtrando novamente, tirando aqui o filtro das pessoas... Vamos aqui selecionar tudo. E vamos aqui às costas cartas. Entretanto, eu estou um bocadinho baralhada. Portanto, a carta 1, 2, 3 já foram. A carta dourada já foi. A carta 6 e a carta 8. Se eu não me engano. Falta... Isto é mais difícil do que parece. A 1, 2 e 3 já foi. A 8 e a 5 já foi. A 6 e a 8. E isso falta a 4 e a 7. E então, agora, temos só duas cartas, que é a 4 e a 7. E na carta 4 temos apenas a Cristina Bessa. E na carta 7 temos a Joana Gabriel. Portanto, essas duas meninas ganharam dois prémios. Cada uma. E agora vamos sortear então o prémio grande, que vai ser por qualquer uma destas pessoas. Portanto, são 19 registros. Vamos lá ver se não calhar uma pessoa que já recebeu dois prémios. Eu gostava, mas se calhar só uma pessoa que só tivesse recebido um. Era melhor, não é? Prémio grande. Escolhe o número de 1 a 15. 12. Ok. E o prémio calhou então à carta número 12, que é a Ana do Sonhos de uma Leitora. Parabéns a todas as vencedoras, não é? Temos aqui meninas que ganharam prémios grandes e meninas que ganharam. Os prémios mais pequeninos, mas que também acredito que vão gostar. Já sabem, vai ser alguma coisa relacionada com a cor. Espero que gostem e que... Eu vou então contactar-vos por e-mail. Portanto, estejam a atenção em e-mail. Vou aguardar uma semana para me responderem. E se não me responderem até lá, esse prémio vai para outra pessoa. Vocês já sabem como é que isto funciona. Fico muito feliz por terem participado. E tenho pena que mais pessoas não tenham participado. E é isto. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!